E aí pessoal vamos para mais um vídeo pessoal seguinte eu coloquei um vídeo no canal aí mostrando esse local aqui ó que foi uma antiga selva que eu fiz para os catitu então eu cheguei aqui alguns dias e tava muito esbagaçado dele como vocês estão vendo aí ó e hoje o que foi que eu fiz eu vim aqui eu resolvi vim cá reavivar a selva de novo nunca mais eu tinha colocado sal então hoje eu vim colocar sal coloquei mais sal aqui ó ali ali por cima porque eu tenho eu quero aqui pessoal fazer aqui um barreiro isso aqui como vocês podem ver uma roça de cacau e logo em breve isso aqui vai ser roçado nós vamos limpar isso aqui nós vamos roçar aí só vai ficar a mata para lá mas enquanto nós não roça aqui eu quero fazer um barreiro aqui um saleiro ou seja como é não sei como é que vocês conhecem aí eu quero aviciar bastante esses bichos aqui ó então que eu vou fazer vocês estão vendo ali ó ali são jaca eu vou tirar algumas delas vou colocar aqui vou fazer uma selva aqui porque quando eles voltar eles vão encontrar muita comida aí pessoal e eles vão comer vão aviciar aqui talvez quem sabe que nós possa fazer ótimas filmagens aí acompanha comigo aí pessoal e se você já estiver gostando não esqueça de comentar não esqueça de dar teu like aquele que não foi inscrito no nosso canal se inscreva como eu tenho dito pessoal tem vídeo aí que tem muita visualização mas tem bem poucas pessoas inscritas aí eu quero pedir aí para vocês aí se possível for esteja se inscrevendo no nosso canal aí pessoal nossa aventura da roça só para tá dando aquela funciona para ser aventureiro aí para nós ter mais poder de gravar mais vídeo aí esteja interagindo aí esteja me ajudando aí que para mim é um prazerzão estar mostrando imagem da natureza para vocês agora acompanha comigo aí que eu vou lá em cima eu vou botar aquela jaca para botar aqui e ai 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 eu vou botar aqui e ai 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 ab رatou for lá um pouco né e ai e ai e ai e a avalto né e ai e ai e ai e ai vì Vira aí pessoal A minha intenção A minha intenção aqui É de colocar bastante comida Nesse lugar aí Porque quando eles descer da mata Porque isso aí é uma matona grande danada Quando eles descer daí Eles vão passar aqui Para beber água Então nós vamos estar fazendo um barreiro aqui Neste local Porque quando eles veem o sal Eles veem essas comidas aí Eles vão ficar doidos mesmo Eles vão saber que tem Jaca dos badinhos Bastante bonita aí Madura Então quando eles voltarem aqui Eles vão ficar malucos Essa aqui pessoal Não é mais um incentivo para você usar isso Contra o abate do caça Porque a lei do nosso país não permite Mas sim uma forma de sobrevivência Então Eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez E eu quero dizer para vocês Que se eles começarem a comer aqui De verdade Se eles virem aqui Fazer bastante lama aí Eu estarei mostrando O resultado para vocês E talvez com sucesso aí Com um catitu no laço aí Para vocês Para mostrar para vocês Mais uma vez aí No nosso laço de pé Valeu pessoal Não esqueça de me ajudar não Não esqueça de comentar Não esqueça de dar teu like E quem não for inscrito no canal Se inscreva E agora mais uma vez Eu quero estar deixando um salve Para o meu amigo Giovanni Pinheiro Para o nosso amigo aí Rodrigo Cardoso Quero estar deixando um salve especial Para você meu amigo Um salve especial Para o nosso amigo aí Antônio Cláudio Em Maranhão E um salve coletivo Para todos vocês Que acompanham aí O nosso Aventura da Roça Esse foi o vídeo de hoje Fica todos na paz Do Senhor Jesus E eu vou estar tirando Mais uma jaca ali Para botar aqui pessoal Maduro Maduro Porque a Titu gosta de comida Valeu pessoal Tchau